Olá, Estazinhas! Hoje estou aqui no Jardim Botano para a gente fazer o abrigo oculto do ombro de Páscoa e a gente vai gravar muitas coisas legais para você. A gente está aqui com a Vivi, com a Estazinhas e com a Bruna. Agora a gente está aqui com o ingresso e a gente vai entrar. A Vivi não paga. Vamos lá? Vem se divertir com a gente! Olá, Estazinhas! Nós somos o Clube Esminis do Rio de Janeiro e São Paulo! Olá, Estazinhas! Música 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 Gabriel Diversão Vai dar o ovo Mostra o seu ovo Mostra o seu ovo Não o outro O que é? Ai que bom Ela é uma convidada muito especial Ela tem cabelo preto E ela tem cabelo liso A Rebeca Olha o canal dela agora Rebeca Costa Silva É o ovo É o ovo do Frozen A minha Ela tem cabelo enrolado Tem vários Tem vários Não tem vários Tá usando um negócio de oncinha Aaaaaah 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 Mariana Almeida Qual o ovo? Eu diverso da noite Esse é ovo muito legal E agora? Eu já sei a minha apropriação Tudo bem Era uma pessoa Que eu tava brincando no caquinho E eu fiquei com ela E aí Qual o canal? Qual o canal? A Gabriela A Gabriela A Gabriela Tem com um amigo braço Qual o nome? E eu sou Obrigada Então A YouTube que eu tirei Ela tava no Na palha de sombra da Dora Ela tava bem chamativa Ela faz edição de vlog Boneca Ela tava com a blusa amarela Ela estava Com a blusa amarela A Ana Luísa Como que você lembrou a cor da blusa? Não, ela tava bem chamativa Ela tava super aberta Obrigada A Ana Luísa Mendonça Como ou? A pessoa que eu tirei Foi eu A pessoa que eu tirei Ela é muito legal E ela gravou um vídeo Fazendo uma caca da Poli Porque ela é a mãe dela De caixote Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei A pessoa que eu tirei Ela Vai ser muito fácil descobrir Ela sempre fala Olá Estarzinho Estarzinho Que chama? A Ana Luísa É O canal O Manuzinho está Qual houve? O trono É legal esse tipo aqui? Vá vez 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 Agora Vá vez Vá vez Vá vez Vá vez Você querendo do Divertidamente? Dora, Dorinha. O ovo que eu ganhei foi do Divertidamente, eu tava querendo do Divertidamente. A pessoa que eu tirei, ela tem cabelo cacheadinho. Tá, vamos ver. Peraí. Ah, Milena. Gente só aqui do Cacarol. Acesse. Milena. Aê, Milena. O ovo dela tá muito bom. Meu ovo tá muito bom. Canal, Milena. Milena, ali. A pessoa que eu tirei, eu queria muito, 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 muito e eu acertei. Ela é uma fofa, é uma fofa. É, já sei. Aê, já sei. Aê, já sei. Aê, já sei. Aê, já sei. A pessoa que eu tirei, ela tem divertido. Qual? Ela brincou muito comigo, ela é muito legal. A Bela. A Bela. A Bela. A Bela. Ai, obrigada. A Bela. Do canal da Bela. Do canal da Bela. Do canal da Bela. Do canal da Bela. Então, a Bela, meu ovo é desse ali. Só falta uma. A pessoa que eu tirei, ela tá assim, ela é bem legal, ela tá do meu lado. E ela queria muito esse ovo, ela queria muito que eu tirei, ela tá do meu lado. E aí, a gente vai fazer um outro vídeo abrindo os ovos. Então, tiquem ligadinhos aí no canal de todo mundo que a gente vai de novo. E qual será o brinde? Aaaaaaah! Tchau! 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 E aí, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, cliques estejam se inscrevendo no canal. Feliz Páscoa! Espero que vocês tenham gostado. E os canais do YouTube... E o link dos canais do YouTube vai estar aqui na descrição. Beijinhos, filados e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Youtubers, Youtubers, Youtubers Já pode comer Já pode comer Vamos fazer